Oi, o Blog Descalada hoje vai fazer a avaliação do fleece dupla face da marca Kailash. Esse fleece tem como público-alvo as pessoas que precisam de um equipamento que forneça um mínimo de aquecimento e um máximo de versatilidade. A gente está aqui no Parque da Serra do Mar, no litoral norte do estado de São Paulo, para fazer um trekking de média dificuldade e saber se esse fleece tem bom rendimento ou não. Chegamos no final da avaliação, o fleece ele surpreendeu pelo seu rendimento, ele é bem gostoso de usar, ele não sufoca você, ele tem uma boa evaporação e visualmente o fleece também agrada. Para você ver a avaliação completa, acesse a sessão de avaliações do Blog Descalada, blogdescalada.com Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON